Olá pessoal, bem-vindo mais uma vez ao Brincadeira de Criança E hoje nós vamos aprender a como fazer um carro da Barbie Customizado Nós vamos utilizar esses adesivos aqui, olha Tá vendo? Eles são todos da Barbie Todos adesivos muito legais E o carro é esse aqui É um Buggy Adventure Como vocês podem ver Este carro, ele não é da Barbie Mas ele vai se tornar um carro da Barbie Depois que a gente fizer a customização Colocando os adesivos nele E ele vai ficar bem legal, bem bonito Vamos lá então, abrir pra gente poder fazer isso E ele também vem com uma outra bonequinha Que vai poder ser amiga da Barbie Acompanhar ela nas aventuras E muitas outras coisas legais, né? Vamos lá Vamos tirar essa caixa Olha, aqui tá o carro Vamos tirar aqui das rodas dele Né? Vocês estão vendo como é o carro? Como eu lhe falei Não é um carro da Barbie É um carro normal E a gente vai customizar ele Pra que ele possa virar um carro da Barbie, né? E ficar bem legal Ele vem com uma pranchinha também, olha A Barbie vai poder surfar também Ele também vem com essa bonequinha aqui Que ela vai poder ser amiga da Barbie Olha que bonitinha Bem bonitinha, né? Ela tem um vestidinho Tem umas botinhas Tipo uma galocha, né? Olha, o cabelinho dela é assim Loirinho E ela também é bem legal Essa aqui é a pranchinha Que eu falei pra vocês Que a Barbie vai poder surfar, né? Olha E agora nós vamos customizar O carro da Barbie Então vamos lá Vamos abrir a cartela de adesivos Pra que ele possa passar a ser Realmente um carro da Barbie Um bugre da Barbie, né? Olha, aqui nós temos bastante adesivos São três cartelinhas de adesivos Todas iguais, muito legais Então vamos começar Vamos começar com esse adesivo aqui, olha Adesivo aqui da Barbie Do rostinho da Barbie Vamos colar ele Bem aqui atrás, né? Pra ser bem visível que o carro Transformou-se no carro da Barbie Olha, não ficou legal? Agora vamos colocar adesivos também Aqui nas portas, olha Vamos escolher qual Eu acho que a gente pode escolher Esse aqui, ó Né? Vai ficar legal esse Vamos lá retirar Ele daqui E vamos colar ele bem aqui Pronto Nós temos um outro lado de porta Então vamos escolher outro adesivo pra ele Acho que a gente pode escolher esse aqui De bolsinha, né? Tá bem fashion Vamos tirar esse então De bolsinha Vamos lá A gente vai colocar aqui O adesivo de bolsinha Olha, está ficando realmente Muito incrível, né? Bem legal Podemos colocar alguma coisa aqui na frente também O que vocês acham? Olha, a gente pode ver que tem esse adesivo aqui A gente vai retirar ele Pra personalizar mesmo, né? Customizar E virar o carro da Barbie O boob da Barbie Pronto Retiramos ele E agora vamos escolher um adesivo Para colocar aqui Vamos lá Ah, eu acho que o mais indicado Seria esse aqui, né? A Barbie está bem bonita aqui Então vamos lá Vamos tirar esse Vamos colocar ali na frente Vai ficar bem legal Pronto Vamos lá então Vamos colocar aqui Nossa, está realmente ficando incrível O carro da Barbie Ah, mas vamos colocar mais, né? Já que a gente tem bastante Vamos colocar mais Vamos colocar esse de sapatinho Olha que legal de sapatinho Vamos lá Olha, o de sapatinho A gente pode colocar aqui do lado, né? Para que fique bem colorido aqui na frente Bem chamativo Bem Barbie mesmo, né? Então vamos lá Pronto Agora vamos colocar outro aqui Vamos escolher Ah, pode ser esse aqui Escreto Barbie, né? Vai ficar legal Vamos lá então Pronto Olha, ficou bem legal O rostinho da Barbie O nome dela E o sapatinho dela Aqui do lado Nós temos outro adesivo da Barbie Do outro lado também E aqui mais um E dessa forma Ele se transformou No carro da Barbie E esse carro da Barbie Ele pode ser o carro Da nossa Barbie Laura Vamos chamar ela Para brincar E vejam só que legal Ela já pode sair Com as amigas Ai, adorei O meu carro novo Bibi, bibi Mas eu vou chamar Aquela minha amiga Que veio com o carro Ei, amiga Vamos comigo Claro que sim Barbie Laura Prontinho Agora nós estamos prontos Para novas aventuras Ah, mas faltou uma coisa E a nossa prancha Por favor Prontinho Agora estamos com a nossa prancha E podemos fazer Altas aventuras E não se esqueçam Inscrevam o nosso canal Dá um like aqui embaixo Para termos mais vídeos Um beijinho E tchau